Fala galerinha, DJ Allen chegando na área para mais uma batalha aqui no canal, mas primeiro só lembrando vocês que estamos também nas redes sociais, facebook, whatsapp, discord, instagram e também no twitter, os links estão na descrição do vídeo para que vocês possam acessar, venham participar conosco, estão rolando vários torneios por lá agora com premiações físicas, líderes de ginásio e liga laranja e claro aquelas gives marotas deixando o time de vocês cada vez mais competitivos. E hoje pessoal, quem está desafiando a gente aí pela última vez essa semana é o Matheus, ele que me encontrou lá no grupo do whatsapp, então pessoal se vocês querem participar das batalhas aqui do canal, já acessem as redes sociais do Pokémon Tournament e do DJ, ok? Sem mais delongas, bora ver o time que o Mathe trouxe para enfrentar aí o time Yu Yu do Pokém MD, para você que não viu tanto as três primeiras batalhas quanto o time da semana, bora lá assistir, os links estão na descrição do vídeo. Ah, eu já, para ser sincero, já estou tocando o F já faz tempo com esse time aqui, depois da, nossa, assistam as batalhas, a última, assistam, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E o Matheus, que é o Drake, está trazendo o time de Scissor, tem o Sapão ali que é o Scissor Toad, Latias, Heracross, Krobat e Mega Mannec. Para ser sincero, nossa, já estou tocando o F já, já, aqueles dias você já estava tocando o F, hoje, Rocks aí, Leeds, não estou nem raciocinando direito, cara. Eu acho que é o Scissor Toad, ou o Manec, para poder ganhar a iniciativa. Enfim, eu vou começar com a Daenerys mesmo, porque é a entrada que eu tenho boa aí contra esses dois possíveis, essas duas possíveis entradas dele aí. E vamos ver o que acontece. Boa sorte, Mathe. Mathe que é o Drake. Boa sorte, Mathe, meu brother. Mathe joga demais. Adoro jogar com o Mathe, porque ele joga super bem. Mathe, ganhe logo de mim, por favor, ganhe. Ganhe logo. Ganhe logo do DJ, tá? Porque eu já estou, cara, estou com dor de cabeça já, 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 já estou já. Sério, depois da última batalha, eu já estou já tocando o F já com esse time. Vai entrar o Manec. Então, eu já estou já daquele jeito. Entrada que ele tem a própria, a Latias dele, né? Ele não tem Fada, mas ele tem Metálico. Para entrar aí no possível Psyche ou Draco. Então, Não quero nem saber. Eu vou derrubar o Draco mesmo, já que Já que é para tocar o F, eu vou tocar o F de uma vez. Ele vai tirar o Manec. Deve entrar o Scissor aí mesmo. É ele de fato que entra. Vai. A gente vai derrubar o Draco aí no Scissor. Vai defender super bem. Até que um bom dano nele aí. Ele usou o nosso Special Attack. Está preso. No Scissor. Ele pode ser Super Power, Z-Movie também. Deixa eu ver depois com o Xion. Eu vou entrar com o Xion. Vai dar por Switch, justo. Ótimo, dando dobrado. Muito bom. Ótimo. Ótima jogada. Scissor por Switch. Pelo menos a gente não caiu aí para um Hit KO. Entradas para o Close Combat. Ele tem o Crobat. Tem o próprio. O Seismy Toad. Tem a... Nossa. Ele tem de entrada para o Close Combat. Não se fala. Então, eu vou setar os Rocks aqui. Vou setar meus Rocks. Seja que Deus quiser. Vamos ver como a gente vai fazer. Ele vai tirar o Scissor de fato. Vai entrar com o Seismy Toad. Então, já vou aqui setar os Rocks. Rocks setados. Os caras estão com cara de Earth Power da vida. Então, eu vou... Não tem nada que eu possa fazer. Close Combat vai dar um efeito... Não sei se vai derrubar. Acredito que não. Vai baixar minhas defesas. Depois eu vou tomar Earth Power na orelha aí. Vou ficar a ver estrelas. Esse é o Daenerys, velho. É importante. É. E agora, velho. Vou entrar com o Mane mesmo. Estou vendo o Earth Power aí. Vai ter mesmo algum ataque veneno. É o que eu posso fazer. Ele vai acertar os Rocks dele também. Justo. Daenerys está praticamente morto. Entradas aqui. Perthquake. Ele tem duas. Freeze Dry. Ele tem uma. Eu vou dar o Freeze Dry mesmo. Já era o Sismitoad. A gente vai sofrer um pouquinho do Life Orb. A gente tem o Rocks no chão. Isso é bom demais. Bom demais, entre aspas. Bom demais. Se tivesse alguém para tomar... Um 5% ali. 50% em 5%. O Scissor vai entrar. E nessa jogada... E nessa jogada... Pode vir um Sordência aí. Mas depois eu tenho... Aquajet. Eu vou sacrificar a Daenerys. Vou tirar o Mane. Por mais que ele... O Sordência aí. Está tudo bem. Pode levantar se quiser. Ele vai ganhar um turno limpo aí. Vai dar aí o turn. Está tudo bem. Ok. Não consegui fazer nada com o Robin, cara. Nada. A Estrela da Semana não brilhou. Nem... Pelo amor do pai, cara. Difícil, viu. Difícil. Eu vou entrar com o Bolt. Para dar um Timitate aí. Assim que o Mega Evolui. Os dois estão com o Rocks agora. Deixa eu ver entradas para o Flamethrower. Quem que ele tem aqui. O Flamethrower... Ele tem a Latias. O Thunderbolt... Ele tem o próprio Mane que dele também. Ele vai para ver o... Eu não sei. Eu vou dar o Thunderbolt, cara. Porque eu acho que ele vai pensar que... Eu vou dar a Flamethrower aí. Ele vai tirar o Siso. Vai entrar a Latias. Então, beleza. Menos mal. Pelo menos é a Stab aí. Menos é a Stab. Timitate na Latias não importa. Thunderbolt dado. Vai dar um dano... Vai dar um dano... Nada na Latias. Vou dar a Red Empower aqui mesmo. Não sei qual é a da Latias. Se é Scarf ou não. Está demorando muito. Está pensando muito o Mate. Acho que ele vai deixar. Draco Mitchell vai acertar. Já era, Mane. Vai aguentar ainda o Mane que me surpreendendo. Vai dar Red Empower aí. Boa, Mane. Mesmo assim... A Latias vai continuar. De pé. A gente vai cair para o Rocks. Então, ele já está liquidado. Vou dar outro Red Empower aqui. Vamos saber se ele está preso mesmo. O Draco. Ele está. E vai acertar, né? Esse cara não erra, tá? A galera não erra, tá? Porque eu... Vou falar para você, cara. É... É... Coisa assim... Desastrosa com o ataque. Eu estou falando para você. Tem dia que não vai, velho. Enfim. Já está com menos dois. Quer saber? Não tenho mais nada a perder mesmo, porque esse time eu vou entrar com o Rob. Vou entrar com o Rob. Vou dar um sub aqui. Não fiz nada com o Rob a semana inteira mesmo. O Rob não fez nada a semana inteira. Nada. Nada. A gente nem atacou. Não deu um ataque esse Pokémon, cara. Então você vai atacar pelo menos... Só de rápido eu vou estourar um Zemug, pelo menos. Fez nada a semana inteira. Qual que é a diferença? Vai atirar a Latias. Vai entrar com o Heracross. Tá bom, Heracross. Tá bom, então. Beleza. Ghost da vida. Tá bom, Heracross. Eu não tenho nada a perder mesmo. Vou estourar o Zemug. Ele vai dar no cofre. Vai quebrar o nosso sub. Vai. Vai, Rob. Faz uma. É agora. Fez nada a semana inteira, cara. Não fiz nada com você a semana inteira. Estoura um Zemug aí e derruba alguém. Vai. Seu Zemug. Já era o Heracross. Muito bom. Boa, Rob. Nossa. Pelo menos pode ser que eu não estourei seu Zemug, né? Ok. Vai entrar agora o Crobat. Em Rocks. Sendo assim, eu vou para o Manny. Vou voltar com o Robin. Volto o nosso Robin Hood. Entra o Manny. Vai limpar aí. Usando o Defog. Limpando os dois campos. Ok. Entrada para o Manny aí. Tanto o Gelo quanto o Ground. Tem o Scissor ainda, né? Tem a Latias e Moon e a Ground. Acho que ele vai entrar com o Scissor agora. Não sei. Vamos ver se eu dou um bom dano em alguém. Vou dar o Scissor. Acho que ele vai trocar agora. Ele vai dar o U-Turn. Vamos buscar a iniciativa. Provavelmente entre o Scissor agora. Eu critico. Essa semana não é para mim, cara. Essa semana não é para mim, não. Essa semana não é para mim, literalmente. Vai entrar a Latias. Olha a Lambança. Olha a Lambança. Boa, Manny. A Latias está nocauteada. Vai sacar a Latias aí de fato. Vou dar um dano em alguém. Cumpriu a arte. Entrar o Maneque. Vai atacar com Overhear, provavelmente. Mas eu não... Vou ter que sacrificar o Manny mesmo. Depois tem Crobat e Scissor pela frente ainda. Mas tá, beleza. Ok. Vou dar um dano nele. Por menos um Ice Shard eu vou dar. Pelo menos um Ice Shard ele vai levar um pouquinho. Pelo menos um Chip Damage aí. Vai dar Intimitate. Mas fazer o quê? Não é normal. Intimitate dado. Vou dar um Ice Shard aí pelo menos para atirar um pouquinho. Vai dar um ótimo dano até por causa do Life Orb. Ele vai dar Overhear de fato. Tá bom, Manny. Valeu. Fez sua parte. Vai baixar Special Attack. Agora. E eu vou entrar com o Larry. Vou ganhar aqui o de Aquajete agora. Vou ganhar aqui o de Aquajete. Ele vai tirar o Manek. Vai entrar o Crobat. Aquajete. Tem defesa por aí, Scrobat? Tem, né? Ou se tem defesa para mais um aí? Agora eu vou espanar a Aquajete. Não tem outra solução. É espanar a Aquajete. Vai sair mais um. O Crobat está no cauteado. Sobra o Scissor. E o Manek. Provavelmente veio o Manek para dar aquele Intimitate. Vou botar a pressão. É ele mesmo. Intimitate dado. Ok. Ok. Eu vou sacar o Robin. Porque ele fez a parte dele. E vou guardar o Xion. Vai entrar com o Larry. Vai entrar com o Robin. Vai dar com o Underbolt mesmo. Agora vem aquele Overhear Maroto. Ok. Eu vou dar o Spirit Shackle. Mas ele vai derrubar com o Overhear. Vai tirar. Então tá. Então tá bom. Então o Scissor vai tomar em Spirit Shackle. Ok. Scissor não pode sair. Eu vou dar mais um Spirit Shackle aqui. Ele vai derrubar provavelmente. Com o Bullet dele. Até que Mission também. Com certeza. Com certeza. O Robin vai cair. Robin. Bom trabalho. O Robin fez o que dava pra fazer. Eu vou entrar com o Larry aqui. Como eu tenho o Xion ainda. Por mais que ele dê Intimitate na próxima. Eu vou conseguir trocar. Então eu vou dar com a Jet aqui. E o Scissor está nocauteado. Vai entrar o Mané aqui. Vai dar Intimitate. Eu vou pro Xion agora. Ele pode prever dando Overhear. E vai ficar X1. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele der Thunderbolt melhor ainda. Com o Xion. Ele vai dar Bolt Switch. Dá um ótimo dano na gente. Close Combat. Ele vai atacar. Não sei se a gente é mais rápido. O Mané aqui é uma bala. Só que Xion é Jolly. Ele vai dar Thunderbolt mesmo. Vai nocautear de fato. E agora é X1. Nessa range. Eu acho que o Mané aqui não aguenta. O Larry vai ganhar Adaptability. Vai ganhar Choice Band. Vai ganhar o Stab. Mais o dano do ataque. Eu acho que ele não aguenta nessa range. Mas é X1 né. Vou saber. O importante é que foi uma boa partida. Mate. E é X1 aqui agora. Depende do seu investimento de defesa aí. O meu é Adamant. Aquajete. Aqui é o que eu posso fazer. Nessa range eu acho que o Mané aqui não aguenta. E não tem defesa pra isso. A Aquajete vai sair. Ele aguenta. Nossa. Eu não acredito, cara. Ai meu Deus do céu, cara. É uma semana. Ai meu Deus do céu. É uma semana pra... Ai meu Pai do céu. Poderia ter guardado o Xion também. Esperado. Mas não dava por causa da... Eu tinha o Overhear também. Enfim. Não tem nem o que falar. É isso. É uma semana pra ser... Pra ser literalmente esquecida aí. Não quero nem lembrar dessa semana aí. As batalhas vão rolar. Mas eu particularmente não vou nem ver. Não quero nem ver aí. De verdade. Deixa... Deixa... Deixa arder. E vamos ver o que acontece. Então Mate. Muito obrigado pela partida de hoje. Foi uma ótima luta aí. Eu já tava já tocando o F já mesmo. E o importante é que você jogou. E jogou super bem. Ficou X1 aí. E você levou a melhor aí. Parabéns pela partida. E pessoal. Se vocês gostaram das batalhas dessa semana aí. Super pistola. Pistola da vida. Eu tô já... Daquele jeito. Já. Já. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Sine ativado pra receber as novas notificações. Sempre compartilhando com geral dos seus amigos aí. E lembre-se. Cola com o DJ que é sucesso. Eu tô ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.